Fala pessoal, olá seguidores do canal SOSPTA. Para quem ainda não me conhece, eu sou Kleber Gomes, fundador desse grande canal relacionado à manutenção de plataformas elevatórias móvel de trabalho, mais conhecida como Pente ou MAPE. Pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar continuidade na nossa leitura do diagrama hidráulico da 450 AJ antes da MLU. Hoje a gente vai falar, vamos executar a função do swing, módulo 3. E quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte, compartilhe e comente. E quem ainda não é inscrito, inscreva-se novamente. Deixe aquele joinha que o canal SOSPTA precisa da ajuda de vocês, ok? Segurança em primeiro lugar, NR6, equipamentos de proteção individual, sempre fazer a utilização do EPI necessário para aquela atividade. Nesse caso, como a gente vai falar sobre o sistema hidráulico, fazer a utilização da ferramenta adequada. Nesse caso, manômetro, ok? E lembrando que todo esse material fica disponível no nosso aplicativo SOSPTA. E para baixar o aplicativo SOSPTA, o link estará na descrição desse vídeo. Aqui a gente vai falar do swing, né? Em outras palavras, giro da base, giro da mesa, pane table. Então, vamos executar essa função, que é bem simples e fácil. É, 450, aqui nós temos o diagrama hidráulico, né? Da 450, antes da MLU. Eu sempre deixo esse diagrama em branco, né? Caso vocês queiram imprimir, para poder aprimorar, desenhar, porque quanto mais a gente pratica, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente escreve, a gente aprende mais, tá bom? E com o canal SOSPTA, você vai ter o vídeo e o diagrama para fazer esse treinamento. Ok? Eu sempre vou tentar, né, pessoal? Aqui nós temos o diagrama da 450, executando a função do swing agora. Lembrando que o swing e o main lift, eles estão lá no mesmo diagrama, porque eles utilizam a bomba de engrenagem número 2, para executar essas funções, tá bom? Eu sempre tento deixar, né, todas as informações no diagrama hidráulico, né, ou no diagrama elétrico, para facilitar a nossa vida no dia a dia, quando a gente está buscando determinados defeitos, ok? Então aqui, a gente tem um bloco manifold principal, aqui nós temos o nome das válvulas, tá bom? Os números, esses números aqui correspondem a esses números em vermelho, tá bom? Número 1, número 8, número 11, número 10, esse número em azul aqui, ele fica impresso no bloco manifold principal. E lembrando que a bomba de número 2, de engrenagem número 2, fornece fluxo de óleo para o circuito do main lift e swing, ok? Então, sem mais delongas, vamos executar essa função, que basicamente, ela vai seguir quase o mesmo caminho, quase. Vamos lá? Então, vamos lá, aqui nós temos o tanque hidráulico, o nosso motor a diesel entrou em função, em funcionamento, consequentemente, a minha bomba de engrenagem está puxando o óleo do tanque, ela subiu aqui, ó, daqui ela fez uma ramificação para o lado esquerdo e para o lado direito, tá bom? Então, veio aqui, ó, subiu aqui, subiu, daqui ela fez uma ramificação para o lado esquerdo e para o lado direito, e aqui é a nossa porta do manômetro, né? Vai verificar se a pressão está dentro do padrão, aqui parou na nossa válvula aqui de segurança, subiu, aqui parou na nossa válvula de descarga, e subiu, parou aqui no lift e parou aqui, ó. Mas antes de executar essa função aqui a partir da válvula direcional, a gente sabe que a nossa válvula de descarga foi alimentada, consequentemente, ela fechou o circuito, ela é a primeira a fechar o circuito, fechou, então não tem um retorno para tanque. Consequentemente, a minha válvula direcional do lado direito, ó, ela foi alimentada aqui, ó, isso aqui é uma bobina, né, proporcional, então ela foi alimentada, meu fluxo de óleo passou, subiu aqui, ó, parou aqui, daqui ela vai fazer uma ramificação para o lado esquerdo, aqui é a parte de pilotagem, pilotou aqui a válvula de número 2, ó, pilotou aqui a válvula de carga, né, número 3, ela desceu, desceu, e pilotou essa válvula de número 9.1, que é o piloto direcional, ela para mantê-la fechada, né, ok? Então a gente tem essa válvula fechada, e a válvula de descarga fechada, para que haja o acúmulo de pressão, ok? Voltando aqui, ó, subiu, aqui nós temos o ponto do manômetro, o M4, subiu aqui, fez, girou a base, girou o motor, o excesso de óleo saiu aqui, ó, pelo retorno, voltou, voltou aqui, voltou, 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 desceu aqui, e foi para o tanque hidráulico, ok? Então, executamos a função do swing, tá? Bem simples e fácil, lembrando que o nosso piloto direcional, e a válvula de descarga principal, precisamos estar fechadas, para que haja o acúmulo de pressão, consequentemente, se eu tiver algum problema na minha válvula de descarga principal, lembrando que se ela tiver algum problema, essas duas funções do main lift swing, não irão fazer, tá bom? então sempre começar aqui, ó, pela válvula direcional, para onde vai direcionar o fluxo de óleo, para o lado esquerdo, para o lado direito, lembrando que essa bobina aqui, que ela tem essa seta aqui, seta aqui, mais esse traço, é uma bobina proporcional, ok? Então a gente consegue aumentar ou diminuir a tensão em cima dela, e aqui nós temos a válvula de carga de número 2 e número 3, consequentemente a gente consegue achar também elas aqui no bloco, então fica mais fácil, por isso, por isso de colocar o bloco manifold junto com o diagrama hidráulico, porque se eu quero saber onde é a minha válvula direcional, aqui, Klebe, Klebe, por que tu faz isso tudo? Por que tu gosta de facilitar assim? Por quê? Porque só quem trabalhou na rua, só quem está aí na rua, ou internamente mesmo, a gente sabe da dificuldade em otimizar o nosso tempo, quando a gente está realizando qualquer tipo de diagnóstico, então quanto mais rápido, mais preciso a gente for no nosso diagnóstico, é melhor para a gente, ok? Show? Então executamos aqui a função do swing, bem simples, e fácil, não tem muito mistério, qualquer dúvida, só deixar nos comentários, ok? Então muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo, quem gostou curte, compartilhe e comente, e quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tamo junto, e até o próximo vídeo.